Música Fala aí galera, aqui é o KenFalleryu e galera é o seguinte, estamos aqui para mais um vídeo de Creatures Opcionaria E galera, já peço logo de início que vocês deem esse like para mostrarem que vocês gostam de Creatures Opcionaria E se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha E bom galera, hoje estamos aqui para apresentarmos a criatura Tier 4 Voador e Carnívora Aolenus Que no caso é essa fênix de várias penas coloridas que vocês podem ver E bom galera, essa criatura um tanto quanto clássica dos jogadores de Sonaria se tornou bem cara nos tempos recentes Mas originalmente era bem barata e bem comum de se encontrar entre os animais de Sonaria E eu digo isso galera, porque ele tecnicamente já foi uma criatura gratuita, mais especificamente uma criatura gratuita para aqueles que jogaram no período de Beta E bom, o problema é que ele tem número limitado, assim como por exemplo o Keroku, o Miju Suima ou o Corvurax Aí ele se tornou bem raro com a passagem do tempo Mas originalmente ele realmente era razoavelmente popular E bom, atualmente poucos são os que vão encontrar um Aereis vendido por preço muito acima de uma Aolenus Na verdade, isso é bem impressionante considerando que por muito tempo o Aolenus foi uma criatura razoavelmente barata Que podia ser comprada por 5 mil mais ou menos no mundo de trocas Então é, realmente bem impressionante como as coisas mudaram com o tempo Mas bom galera, sinceramente vale a pena Já que essa é uma criatura muito boa Tá bom que no mal melhor, tier 4 para combate Mas ele tem umas habilidades interessantes Desde o agarrão até as mordidas de queimadura E o vulcânico, claro, que permite ele resistir a lava do vulcão Então ele realmente é uma fênix bem funcional É que ele ainda assim não se mantém muito com as criaturas mais modernas Já que ele não tem raio, por exemplo, ou alguma habilidade ativa Isso dificulta bastante a sobrevivência do colega Mas ainda assim ele se torna uma criatura bem simbólica e bem bonita Para se ter na sua coleção No caso, eu ainda sou até um pouco brilhante Acima da média porque eu tenho Glimmer e Shimmer Então é, eu sou basicamente uma lamparina neon gigante que voa Então vocês podem notar aí claramente que eu tô um pouco neon demais Mas pelo menos aí eu acho que deu um efeito bacana na aparência dele Isso é fato Beleza, eu acabei de chegar aqui nas Forgotten Shorts Deixa eu beber um pouco de água que eu tô precisando Minha fome tá basicamente saciada Então não preciso me preocupar Mas sede eu não tinha bebido nada fazia um tempo Então valeu a pena fazer esse pit stop Beleza Ok, tem alguma criatura escondida aqui Um Lerashu Beleza Eu acho que eu assustei ele Bom, não é como se eu fosse brigar Apesar de ser um carnívoro Eu não sou um tier 4 muito de briga Então realmente não faz muito sentido Mas ok, uma carcaça natural Essa aqui vai melhorar minha estamina Eu já tenho uma estamina muito boa E isso se deve por causa da minha flush e também do meu atributo Mas agora com essa carne eu realmente tenho uma estamina muito boa Eu vou poder voar por um bom tempo sem me preocupar com nada Uma coisa muito boa já que eu dependo bastante do meu voo né Porque eu sou bem devagar em terra Em ar nem tanto né E eu tenho uma velocidade bacana assim Mesmo sem noceão Então realmente aí É um fator extra do nosso amigão Beleza Tô chegando no vulcão agora Que é meu território original Tá Usando o observador Já anotei um Zelevi Prex Um Kaluaka E um Raikou Azok Tá Nada que eu não dê conta Caso seja necessário Exceto o Raikou Azok Talvez ele se torne um problema Mas ele é um Sheer 5 Mas ele Parece ser um juvenil Vou ameaçar Que ele tentou me morder Mas ele não conseguiu Beleza Pronto Eu só tava esperando carregar Ele tem Berserk Então eu tenho que me preocupar um pouco com esse colega Tá Consegui por pouco Como eu disse Ele é um Sheer 5 Eu sou um Sheer 4 Então a vantagem era dele Sem dizer que ele teve o primeiro movimento Mas eu consegui Por pouco É que ele tava sofrendo aí Com uma regeneração né Já que eu tinha aplicado O pulmão de cinza nele Tá Deixa eu me recuperar aqui Felizmente eu Não virei cinza dessa vez Mas foi por muito pouco Tá Eu tô menos da metade É melhor Descansa mesmo Até as feridas passarem Um pouco Tá ótimo Beleza Eu só apostei na minha chance de vencer Porque eu tenho né Uma habilidade que dificulta a regeneração E dá dano A cada segundo Basicamente Então Isso impede fortemente Uma regeneração Da parte dele E no caso Eu tenho aí Uma regeneração bacana Seja de estamina Seja de vida Mas principalmente aí de estamina né Por causa dos meus atributos Tá bom Certo Eu tô quase recuperando Tô mais ou menos Um terço De vida restante É basicamente Basicamente Beleza Deixa eu sentir cheiro Que eu tenho umas missõezinhas né Aproveitando que eu já Tô aqui Por que não né Completar Beleza Me alimentei Eu vou beber água Pra completar menos uma aí Pra minha lista Tem o melhor Mais uma Pra minha lista Beleza Sente cheiro Poça de lama Pra ocultar meu cheiro novamente Que Se ocultou né Recentemente Beleza E só falta Eu sentir cheiro de comida Uma última vez Que aí eu já completo Todas do vulcão Perfeito Tá E tem uma criatura voando por aqui Não tô conseguindo reconhecer Mas É Realmente Eu não consegui reconhecê-lo Eu até ia tentar fazer um chute Mas deu não Não enxerguei Nada Beleza Bom Tendo terminado aí Minhas quests Já vamos pra próxima região Porque Eu tô satisfeito né Então não tem muito motivo Pra eu ficar Por ali né Eu vou continuar a minha viagem Eu tô migrando de um lado pro outro Tá Tô de volta agora Nas rochas do orgulho No caso Tem poucas missões Que eu preciso completar aqui Então vamos agilizar o processo O Passedagon Que eu encontrei lá no começo Ainda tá por aqui De forma impressionante Já que eu achei que ele já teria ido embora Mas tá E pelo visto tem alguma criaturinha Se aproveitando aí Da sombra dele É um filhote É um filhote Interessante Então ele tem um filhote Que é da mesma skin Tudo né Realmente é o filhote dele Tá E um geor tarot Acabou de chegar Eu não tô Eu não senti cheiro de comida Aqui é isso É um problema Eu achei que eu já ia Sentir o cheiro Tá Vou me aproximar um pouco mais Do spawner Pra dessa vez contar Nossa Um candy completamente preto Ah não Ele tem olhos vermelhos Tá A skin ficou bonita É Beleza Sente cheiro Agora é hora de ir embora Eu não quero ficar muito perto De um geor E tem um tauro ali Ainda por cima Tauro É um tier 4 também Mas ele é bem Bem forte Então Deixa quieto Vamos lá Tá Chegou o inverno Eu felizmente sou uma criatura Mais vulcânica Então não vou ser afetado Tanto Mas espero Tirar um pouco do frostbite Não quero ficar sentindo Fome extra Beleza Cura logo Beleza Foi Ótimo Minha tela agora Não tá mais tão Esbranquiçada E agora posso retomar Preciso ocultar O meu cheiro Pelo menos Umas 3 vezes aqui E aí eu completo tudo Tá ótimo Bora Desci Um Oculto o cheiro Uma vez Beleza Uma Duas E daqui a pouco Eu bato o record Que eu preciso Segunda vez E agora sim Terceira vez Beleza Certo Nossa A lua tá Realmente bem bonita Hoje Acabei de notar Agora Apesar de Eu jogar tanto Em personária Às vezes Eu não costumo Admirar tanto A natureza Realmente A lua tá Bem bonita Essa noite Tá É uma coisa Interessante Se fazer Na minha opinião Tipo Apreciar A paisagem Às vezes A gente acaba Deixando de lado Isso Não só nos jogos Mas na vida real Então acho que é uma coisa Que vale a pena Admirar de tempos em tempos Ok O Norok É um juvenil Também Não quero briga Sinal de amizade É um tier 5 Mas ele tá juvenil Então ele provavelmente Venceria Se ele vier pra cima Mas Ah tá Ele tá de boa Beleza Deixa quieto Então Continuando Tá Agora amanheceu Nossa Sol na cara É Beleza Vamos lá O deserto Preciso causar dano Ou curar Eu não tenho cura Então precisaria Atacar alguém Mas eu não tô afim De atacar alguém Aleatoriamente Então vamos pro próximo Aqui seria Forgotten short É Tem bastante coisa Pra eu fazer aqui Beleza Felizmente Pelo visto Não vai ser tão demorado Se eu der sorte Além de Atacar a criatura Isto é Mas beleza Nada impossível Ok Mas bom Galera Então Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado A descrição desse like Favorito Compartilhe com seus familiares Amigos Colegas Tudo o que você acha Que vai gostar Do nosso canal E nossos vídeos Isso Se inscreveu No nosso canal Se inscreva Agora Pra não esquecer Agora Se você já está inscrito Mas não está recebendo Absoluto nos vídeos Basta você clicar no sim E te instalar Do botão inscrito Na página principal Do canal Assim você verá o avisou Quando saírem Os vídeos novos E foi isso Fuuui Tchaaau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri